Vamos de volta com o Vale Urgente, é hora de falar de uma grande solução para você que quer sair, se livrar das filas do SUS. Quem precisa passar com excelentes médicos e o melhor de tudo isso é pagar um preço justo que cabe no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas, tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. E o que você está esperando, hein? Não perde tempo não. Faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou pelo telefone prefixo 12-3904-9060. E atenção, você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato e sem espera nenhuma. Principalmente para clínico geral e pediatra também. Você não pode ficar de fora dessa de jeito nenhum, porque essa empresa é séria e eu confio. O município de Guaratinguetá, região do Vale Histórico. Um patrulhamento do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Polícia, deteve um procurado pela Justiça. Uma equipe que passava pela avenida Ministro Urbano Marcondes, bairro Vila Paraíba, avistou esse lambão. Pararam e fizeram a abordagem desse tanga frouxa. Nada de ilícito teria sido encontrado no primeiro momento com esse indivíduo. Mas, uma busca no sistema mostrou que ele era sim procurado pelo artigo 33, tráfico de drogas. O que teria acontecido com esse tanga frouxa que achou que a polícia não fosse encontrá-lo? Responda, Prodígio. Foi levado imediatamente, Tony. Agora está preso. E vai ficar no lugar de onde ele não deveria ter saído ou se não foi, agora vai conhecer atrás das grades. O que tem atrás das grades. Tem gente que conhece e gosta, né? E fala, ô que maravilha, se eu pudesse ficaria mais lá e tal. Mas você olha, um negocinho não passa nem vento. Já morri mais de 750 mil vezes. Com a Gisele ali. Em Aparecida, uma mulher de 27 anos foi presa por tráfico de drogas. Durante o patrulhamento do BAEP, ela foi flagrada com 81 pinos de cocaína, 99 gramas da mesma substância, 250 pinos vazios e uma balança de precisão para fazer a pesagem do entorpecente e vender. Eles têm regras também. O crime também tem regras. Vão vender a quantidade certa. Vamos fazer o que o pessoal faz aí, né? Se é 900 gramas, se é um quilo, não é 900 gramas. Eu acho que tem diferença, né? E o povo só, ó, pra não falar outra coisa, né? Comando! Comando! Em Pindamonhangaba, durante a operação de carnaval, uma equipe de ROCAM foi acionada. As pessoas que passavam por ali fizeram uma ligação 1-9-0. Nós fomos roubados aqui. Três indivíduos, sendo um deles armados, enfim, deram as características. O cara passava e levava o celular. O cara passava e levava o celular da galera. Com as características informadas, os policiais começaram a fazer o patrulhamento nas proximidades no intuito de localizar esses indivíduos. Na mesma festa, hein? Festa de rua. Durante a ronda, a equipe deparou com novas vítimas. E perguntaram as vítimas correndo, chamaram o pessoal da ROCAM e disseram Olha, três indivíduos, um deles armados, levaram o nosso celular e a gente ficou aqui gritando e sem saber o que fazer. O patrulhamento foi retomado. Até que os policiais conseguiram localizar dois dos indivíduos. Que tentaram fugir ao notar a presença dos motociclistas. Eles foram alcançados e abordados. Quando você vai fazer um bife, você tem que fazer, geralmente, a mulherada... Hoje tem uma máquina que passa o bife, mas antigamente o bife era maciado no martelo. Dizem que carne macetada fica mais macia, né? Onde um dos indivíduos tinha na cintura um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Munições, além de 173 reais em dinheiro. O outro indivíduo não tinha nada ilícito. As vítimas reconheceram e apontaram quando viram os caras... Foi esse lambão aí que me roubou. Muito bem. Constatado. Fizeram um levantamento. Eram irmãos. Um de 24 e o outro de 17 anos. Vida boa, hein? Põe uma música aí pro... Aliás, esse cara roubou o celular, né? Olha essa menina aí, rapidamente. Não precisa colocar o vídeo inteiro, mas olha quanto celular essa garota roubou. Também no baile de carnaval. Dá pra mostrar aí? Tem que jogar o suíter fora? As cuecas aí não prestam mais? Comando! Comando! O que aconteceu? A gente volta no segundo bloco com as imagens, Tony. O que houve aí? Problemas técnicos. Vai no banheiro, pessoal. Vocês ficam sujando aí e depois o Crisbo, o Collor fala assim... Poxa, eu entro nesse suíter e não aguento mais. Cada vez que eu peço um negócio, acaba o suíter. Boca aí! Suja o suíter todo. É brincadeira, hein? Quando eu tô muito doido, o anjo me encantou. Visitar o shopping com a família pode não ser o seu esporte favorito. Mas o Vale Sul vai te surpreender com toda certeza. Começando pelo estacionamento coberto no subsolo com manobristas. Isso é fantástico! Você, então, fica livre de procurar vagas. Academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte favorito. Livraria com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea. Além de boliche com snook bar. Visite a expansão do Vale Sul Shopping com você em todos os momentos. Vamos ver se a gente consegue, né, pessoal? Troca as cuecas depois aí, tá? Pra hora de ir embora. Se não, dentro do ônibus, ninguém vai aguentar. Chama o intervalo que eu volto já. Tchau, tchau.